O Brasil tem hoje aproximadamente 4.400 crianças e jovens à espera de um lar. Os dados são do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, do Conselho Nacional de Justiça. É uma conta que não fecha quem explica pra gente aqui no programa Espaço Aberto, mais uma vez em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, doutora Maria Berenice Dias. Ela é advogada especializada em direito homoafetivo, famílias e sucessões e também é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Ela é vice-presidente nacional do órgão. Gentilmente, mais uma vez, aceitou o convite pra este bate-papo. Doutora, seja bem-vinda ao nosso espaço. Ai, que é uma alegria, uma alegria. De novo aqui, sempre falando com temas que é importante a sociedade saber e conhecer. Doutora, a gente começou falando que a conta não fecha, afinal de contas, segundo os dados do próprio Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, nós temos hoje pouco mais de 4 mil crianças e jovens disponíveis pra adoção, ao mesmo tempo que existem mais de 35 mil pessoas, sejam famílias, sejam pessoas em condições solo, dispostas a adotar. Por que essa conta, no final das contas, de fato não fecha? É um absoluto desinteresse, desatenção, desrespeito do Estado para com crianças, adolescentes, que não tiveram no seu lar, na sua família, a garantia de todos os seus direitos. Então, o Estado se vê a necessidade de afastar as crianças desses genitores. E elas acabam institucionalizadas, no fundo, pra protegê-las. Só que no momento que eles estão colocadas, depositadas nesses abrigos, nessas instituições, meio que se esquecem dela lá dentro. Há toda uma postura de tentar reaproximar com a família biológica, e isso, o ECA, que é uma lei que já está muito antiga, já tem mais de 33 anos, sempre sacralizou muito. Quando mudou o conceito, o conceito de filiação, hoje em dia, não é no fúlculo da biologia, é no fúlculo da afetividade. Então, assim, se houve esse afastamento, e o Estado não tem mecanismo pra dar emprego pra pai, pra mãe, tratamento de saúde, casa, moradia, enfim, pras pessoas poderem ter os seus filhos, talvez fosse o mundo ideal, mas não é o nosso. Então, assim, ó, aí as crianças ficam lá, não há nenhuma estrutura que faça essa tentativa de reaproximação, e as crianças ficam lá. Aí, depois de um tempo e tal, se buscam parentes, parentes em outros lugares, em outros estados, e se os parentes querem, também sem nenhum resultado, pra entrar com uma ação de destituição do poder familiar. Processo que demora anos, e se fazem novamente mais testes, mais isso, mais aquilo, pra depois do recurso, que a Defensoria Pública sempre recorre, o processo chegará de quatro a cinco anos, e que essas crianças são colocadas disponíveis pra adoção. Só que durante todo este tempo, ela ficou institucionalizada, ela entrou com que idade? Às vezes entra nenenzinho, entra sem nascida. E quando isso acontece, elas já se tornaram, essa palavra horrível, quase que inadotáveis. A partir dos oito anos de idade, já é mais difícil as pessoas quererem adotar uma criança dessa idade, porque fora do perfil sonhado das pessoas. Quando a gente fala nesse perfil sonhado das pessoas, são bebês ou crianças, ainda nos primeiros anos de vida? Isso, é porque ainda existe esse ranço cultural, que é extremamente perverso, principalmente pra nós mulheres, que nós temos que casar e nós temos que ter filhos. Então, o não ter filhos parece que descumpriu com um desígnio. Então, as pessoas que não podiam ter filhos, não podem ter filhos, sempre procuraram na adoção um meio para contornar isso, mas de uma maneira secreta. Então, sempre procuraram uma criança que fosse a sua imagem e semelhança. branca, professora menina, clarinha, de olho azul, enfim. E assim, ó, este sonho, esse filho idealizado, todo mundo tem. Só que a realidade das crianças que estão abrigadas não é essa. E esse é outro problema que eu acho que talvez dificulte muito, muito a adoção, acho que esse é um dos grandes gargalos, nem os candidatos à adoção e nem ninguém tem acesso a essas crianças. Ou seja, as crianças estão lá e ninguém pode nem visitar, nem para ir para brincar, levar um bolo. Não, elas estão literalmente invisibilizadas. Então, assim, ó, essas crianças que fogem ao modelo e têm um percentual também alto, 23% são crianças que têm algum tipo de doença ou algum tipo de deficiência, que às vezes, inclusive, é a casa de abandono pelos pais, né, da criança com deficiência. Quem é que vai adotar essas crianças se não tiver a chance de conhecê-las e se apaixonar por elas? Né? Eu não conheço ninguém que tenha adotado uma criança com deficiência, algum tipo de problema, se não tivesse antes conhecido um hospital, sabido da sua existência, enfim. É só quando acontece. Então, em primeiro lugar, então temos essa demora injustificada, uma tentativa que nem é realizada de reintegrar na família biológica, abre depois uma busca influtífera para ver se algum parente queira ficar, bom, e depois para começar o processo, e enquanto isso, essas pessoas que sonham em ter filho, elas amarguram anos, tem gente que dá mais de 10 anos na fila de adoção, e vocês têm nem a chance de conhecer essas crianças que estão aí lá. E durante todo esse tempo, o que acontece? Muitas vezes aquela expectativa, o momento de ter filhos, né, passa, né, as pessoas, surgem outros, sabe, outros objetivos na vida, ou vão estudar, ou se separam, ou arranjam cachorro, enfim. Sabe, então, assim, quando vem, e olha a maneira como vem, a pessoa recebe um telefonema, dizendo, olha, tenha lá no estado, no Nordeste, uma criança que corresponde ao que é filho que você quer. Bom, a pessoa tem que sair do lugar onde está, se é daqui do Rio Grande do Sul, e se ir para lá para conhecer essa criança. Não é assim que os laços afetivos se consubstanciam, né? Então, assim, todo este emaranhado que vem querendo vir em nome da proteção da criança, como se proteção da criança ela está dentro da sua família biológica, que não é. É ter um lar, algum, alguém para chamar de mãe, para chamar de pai, dois pais, duas mães, um pai só, uma mãe, uma família só, não é ficar abrigado, que tá, tem abrigos que são legais, tem muitos que não o são. Mas, mesmo assim, essa criança não tem uma rotina, ela não tem um abraço, ela não tem alguém que a cuide sempre, né? Que ela consiga identificar como tal, um revezamento de pessoas. Enquanto são pequenininhas, eles não apagam as luzes nos lugares onde as crianças estão. Uma vez uma adulta uma criança de três anos, ela se assustou com a própria sombra, que ela nunca tinha visto uma sombra, né? Porque tá sempre de luz acesa dentro de uma peça. Então, isso é muito complicado. E acho assim, ó, o que nós precisamos é fazer um movimento, né? Mas um movimento nós, nós enquanto sociedade, pra acabar. Acho que esse é o maior crime que o Estado comete, é manter segregadas essas crianças sem dar a elas a oportunidade de se deixarem apaixonar por alguém. A gente tem alguns dados aqui do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento que acabam comprovando um pouco isso, né? Embora nós tenhamos quase seis vezes mais famílias e pessoas em condição solo interessadas na adoção de crianças, né? A maior parte delas, né? Muitas vezes motivadas por esses sonhos e esses planos de construção familiar, como a senhora comentou, tem preferência por bebês ou crianças nos seus primeiros anos de vida. Segundo o Sistema Nacional, o que nós temos à disposição aqui é diferente, né? Desse total de quatro mil, aproximadamente, quatro mil e quatrocentas crianças e jovens disponíveis pra adoção, noventa e um por cento tem mais de dois anos. quer dizer, já a esmagadora maioria das opções já não se encaixa neste modelo majoritário que as famílias ou as pessoas buscam, né? 53,8% é parda, 54,6% é do gênero masculino e o maior número de crianças e jovens disponíveis pra adoção nesse momento no Brasil tem entre 14 e 16 anos. Na sequência, vem os maiores de 16 anos. a busca pelos adolescentes, né? O interesse, entre aspas, né? Na adoção pelos adolescentes é algo quase que raro, né, doutora? De fato, é muito raro, né? Mas, assim, a gente tem que perguntar há quanto tempo esses jovens estão institucionalizados? A grande maioria entrou numa idade, sabe, que seriam facilmente adotados. então, isto é que entrava isso. Depois, assim, a tendência é querer botar a culpa nos candidatos à adoção, tá? Não, eles é que não querem essas crianças, mas eles não têm acesso às crianças, não tem como, sabe, como chegar a elas e eu quero uma menina assim, mas vou num abrigo desses, encontro um menino com algum tipo de deficiência que não fala, mas tem um lindo olhar e um sorriso e a pessoa se apaixona por ele e resolve adotar aquela criança, né? De fato, isso existe. E também, assim, durante todo esse período que os candidatos à adoção ficam esperando, né, eles não têm nenhum tipo de acompanhamento, sabe, eles não são preparados para isso. E este comprometimento do Estado teve a acontecer tanto antes da atuação, preparando essas pessoas para adotarem, quanto depois da adoção, para evitar o que às vezes acontece, que é a devolução das crianças, porque, bom, principalmente crianças maiores, que às vezes são mais difíceis, porque elas vêm de experiências ruins, elas vêm de famílias desestruturadas, elas não estariam sendo institucionalizadas, muitas já passaram por mais de uma família, elas meio que testam este amor incondicional de quem as queira como filho. E isso leva, de vez em quando, a essa devolução, né? Quando, no fundo, não caberia devolução, né? porque os filhos a gente não devolve, né? Não tem como dizer, não, não quero mais, entrego o filho que sabe, os adotantes também não, mas assim, como dá para destituir os pais do poder familiar, em vez de fazer todo esse processo, a justiça tem autorizado, tá bem, então devolve. só que isso sempre gera algum problema na criança, então essas pessoas que devolvem tem que arcar com acompanhamento psicológico para essas crianças, sabe? Para elas superarem essa frustração, de vez em quando elas sofrem por isso, então é um processo delicado, e é um processo que tem que ter pessoas qualificadas para fazer isso, qualificação que não existe, desde quando se chega no balcão dizendo, olha, eu quero candidatar à adoção, sabe? Este momento que deveria ser de grande, de uma boa acolhida, não é. Entrega um formulário, preenche aqui de cruzinho, o que é que quer e tal, vamos esperar algum curso, às vezes assistir quatro ou cinco lives online, aí fica, telefona, como é que eu estou na fila? Ninguém responde, sabe? Há uma desatenção quando havia a necessidade disso ser acolhido, existem os que chamam grupos de apoio à adoção, principalmente formados por famílias que já adotaram, crianças que buscam fazer isso, mas essa responsabilidade precisava ser assumida pelo Estado, que não o faz. Por isso que o IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que eu sou uma das fundadoras, maior instituto do mundo voltado, criou o projeto Crianças Invisíveis, exatamente para ver se a gente consegue retirar, da invisibilidade, e agilizar este mecanismo de integração dessas crianças em algum lar. Mas é difícil, olha, já tentamos, nós já fizemos projeto de lei, já apresentamos, existe uma resistência muito conservadora, sabe? De acabar glorificando muito o vínculo biológico em decremento do direito da criança, a gente tem um lar, isso de fato não tem nada a ver com a biologia. Hoje nós vivemos o conceito de filiação socioafetiva, que constitui quem é pai, quem é mãe, aquele que cria, aquele que ama, aquele que acolhe, este é, não o pai eventualmente biológico. A senhora comentou sobre um aspecto bastante triste e delicado do processo de adoção, que é essa devolução, entre aspas, das crianças, dos jovens, quando não há uma adaptação, seja de uma parte ou de outra. Como funciona isso? Existe algum requisito para a família dizer, olha, não queremos mais? E qual é o impacto depois na vida dessa criança ou desse jovem que é devolvido? É, de fato, existe, mas assim, o grande número de crianças devolvidas são essas que são entregues às famílias, às famílias chamadas extensas, que são os parentes, enfim, que para fazer essa entrega, a lei exige que sejam parentes com quem a criança tem algum vínculo de convivência, de afeto, quando isso não é requisito. Então, as pessoas, às vezes, sabendo, nem sabendo da existência da criança, elas ficam com um pouco de pena e acabam ficando, então, o maior número de devoluções de criança é isso. Mas, assim, se o intuito é protetivo, se chega lá alguém, volta no risado, olha, não dá, estou tentando há um ano, não consigo, a criança é desobediente, a criança é aquilo, o Estado não tem outra solução a não se acolher, não tem nenhum requisito, a não ser, bom, essas pessoas têm que prestar algum auxílio durante um tempo para esta criança. que é o que aconteceria com qualquer pessoa que desatende um filho ou coloca numa situação de vulnerabilidade psicológica, como acontece com essas crianças. Mas isso é raro, não é algo muito recorrente. De modo geral, as pessoas estão muito propensas a amar, querem muito aquele filho e sempre são filhos muito amados, muito amados, muito desejados. eu sempre digo assim, uma gestação dura nove meses e nem sempre ela é planejada e nem sempre ela é desejada. O filho adotado é um filho gestado durante muitos anos, desde o processo de que, olha, vamos adotar até conseguir se habilitar, até ficar na espera, até adotar. Então, de um modo geral, é uma gestação muito longa e este encontro ele sempre tem a tendência de ser muito, muito positivo e acho isso aí bem importante. E tem uma característica que eu acho interessante, a partir do momento que a justiça começou a admitir que demora um tempo, a possibilidade de homossexuais, lésbicas, a população LGBTQI adotarem crianças, mudou um pouco o perfil dos candidatos. todos sabem que não é filho biológico. Então, e como eles sofrem, sempre sofrem muito preconceito, eles não têm preconceito de adotar. Então, não precisa ser pequeno, muitas vezes eles até querem um pouco maiores, não precisa ser da mesma cor, se vão, conhecem uma criança e veem que ela tem algum tipo de problema, mesmo assim, isso não impede a adoção e também assim, existe uma parcela que a gente tem que atentar a isso de crianças que às vezes desde muito cedo, por exemplo, elas se manifestam como transexuais e essa é uma realidade, as pessoas não escolhem, as crianças desde pequenininhos e assim, e como fazer com essas crianças? Então, assim, não vejo uma atenção especial a isso, as crianças não podem ser entregues à adoção, por exemplo, uma família evangélica, que às vezes, não é, mas nós vamos rezar para não ser, que não seja, Então, também as coisas não podem ser desta forma, né? Então, tem uma juíza maravilhosa no Rio de Janeiro que ela procura, ela já fez várias adoções de crianças, sabe, por adotantes trans a quem são entregues crianças trans. Só que isso, e também para gays, crianças que se manifestam, né, com orientação homossexual. Só que isso acaba gerando esse equívoco, ah, pois é, as crianças são adotadas e viram trans, ou as crianças são adotadas e viram gays, quando absolutamente não tem nada a ver, porque todos os gays são filhos de heterossexuais, então, o inverso não é verdadeiro. Aliás, doutora, hoje, como é o processo de adoção para casais homoafetivos? Existem alguns entraves ou as coisas estão mais fáceis? Estão mais fáceis. Olha, foi uma guerra, né, se superar isso, sabe, dessa limitação, mesmo quando começou assim, a ser reconhecida a união homoafetiva como uma entidade familiar, até com acesso ao casamento, ainda assim, havia sérias resistências à possibilidade de adoção. Mas eu, olha, durante 20 anos batalei muito, né, por essa causa até se conseguir e ser admitido a possibilidade deles se candidatarem tanto quanto os casais heterossexuais, enfim, e também as crianças, antes de fazerem a aproximação, já é informado para eles, assim, olha, tem uma família que é formada por dois pais ou duas mães, tu concordas, tu queres, então, de um modo geral, as crianças nenhuma, eles discriminam, elas querem ter um lar. Então, Bom, considerando estes entraves envolvendo questões burocráticas nesse processo de adoção, o que muitas vezes infelizmente acaba afastando ou fazendo com que famílias e as pessoas interessadas na adoção desistam do processo por conta dessa demora de muitos anos, né, à espera de que o processo se concretize, a senhora até comentou, né, sobre a importância ou a necessidade de que haja essa aproximação prévia para que essas pessoas interessadas tenham condições de conhecer as crianças, conviver com elas, e comentou sobre esse projeto interessante, projeto Crianças Invisíveis, pensando em questões jurídicas, né, pensando em facilitar, né, este processo do ponto de vista jurídico, como fazer com que famílias possam ter acesso a essas crianças, a convivência com essas crianças, acesso a abrigos, as casas onde elas vivem, qual seria o primeiro passo, né, pensando do ponto de vista jurídico mesmo, doutora? A lei não diz que as crianças têm que ficarem invisíveis, o ECA diz que não se pode ser exposta às crianças quando elas, por acaso, são, cometeram atos infracionais, que não é o caso dessas crianças. Então, assim, tem, mas a tendência é não, é não permitir, achando que, ah, parece que as crianças ficam expostas, não ficam. Qualquer pessoa que entra no abrigo para consertar um computador, as crianças se agarram as pernas da pessoa e perguntam, se tu não quer me adotar, se tu não quer me adotar, e até uma promotora que foi uma vez muito assim, não, não, não precisa me adotar, mas é só para eu dizer para os outros que tem alguém que me queira. Ah, isso dói, né? Então, se não adianta, as crianças, é porque elas querem, isso vira uma rotina que uma vez por mês, olha, vem as pessoas aqui, tal, fazer um bolo, cantar, brincar com vocês, sabe? Porque também elas têm que ter isso aí lúdico, isso aí, sabe, não tem. Então, assim, depende de juiz para o juiz. A solução mesmo... Hoje isso não é possível, doutora, eu sou uma pessoa que está interessada na adoção, gostaria de conhecer o abrigo X, participar uma vez por mês, conhecer as crianças que vivem lá. Não é possível? Olha, de um modo geral, eles pedem, olha que absurdo, que tu assines um termo na entrada, de que tu não vais querer adotar nenhuma das crianças. Olha que estupidez, não tem outro termo, o termo é horroroso, mas é verdade. Isso não tem como, né? Não faz nenhum sentido, né? Não é verdade. Não faz nenhum sentido. É, há um desrespeito, mas, assim, tem alguns juízes, por exemplo, tem um juiz de Pernambuco, que ele é fantástico, ele fez vídeos com as crianças institucionalizadas, dizendo qual era o time de futebol que eles queriam e tal, ele diz, ah, eu quero, eu sou, não sei que time, eu quero um pai que tenha do mesmo time e tal, e botou nos telões, né, no jogo de futebol, antes do jogo, e várias crianças entraram de mão dada com os jogadores. Ele disse que, em questão de 15 dias, sabe, 45 crianças já estavam encaminhadas para a adoção, daquelas que apareciam naquele telão, dando risada, brincando, pulando, enfim, isso não tem nada de proibido, né, então, acho que depende um pouco de juiz para juiz, mas de um modo geral, as pessoas não, os abrigos não aceitam, e depois, assim, a própria estrutura do abrigo, ela não é controlada, sabe, as pessoas querem abrir uma instituição, abrem, né, não existe, o Ministério Público não fiscaliza, a Defensoria Pública não fiscaliza, o Juizado, a Justiça não fiscaliza, sabe, então, assim, eles têm, montam estrutura, assumem o compromisso, sabe, de ter assistência psicológica, e tal, ninguém controla muito se tem ou não tem, então, casos de abuso, às vezes, dentro dos abrigos, eles são muito frequentes, de jovens que engravidam dentro dos abrigos, ou de outros jovens, ou até de instrutores, enfim, que trabalham dentro dos abrigos, aquilo ali é meio que terra de ninguém, sem um controle mais efetivo, aqui também, isso está mal, né, então, você vê a quantidade de coisa que está mal e a consequência é essas crianças depositadas, e olha, ninguém faz nada, é muito, a minha, isso me deixa muito desassossegada, essa situação dessas crianças, por isso que eu queria muito agradecer esse espaço, a gente poder conversar sobre isso, sabe, porque eu acho que é assim que a gente se mobiliza, até tem uma música que eu gosto muito, né, eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço, eu acho que todos nós temos assim, a obrigação, o compromisso de se a gente, vamos fazer alguma coisa para movimentar, porque se ninguém fizer nada, as coisas de fato não acontecem. Para a gente fechar esse bate-papo, doutora, como uma pessoa, ou uma família interessada na adoção, deve se preparar para receber uma criança, um jovem, que dicas a senhora dá para quem nesse momento tem vontade de adotar? Acho que o primeiro caminho seria, até ao invés de diretamente procurar no juizado da infância, da juventude, da sua cidade, para se cadastrar e o cadastro é nacional, então tem que se cadastrar num lugar onde mora, talvez até procurar um grupo de apoio e a adoção, sabe, para ter um pouco de vivência a respeito disso, este é o caminho legal, não dá para pegar o filho, a filha do vizinho, do compadre e tal, está grávida, queria tirar e tal, sabe, isso a lei proíbe, de um modo geral, são retiradas as crianças, isso não dá segurança jurídica, depois que está com a criança, para bem, adotar, tem que esperar, mais ou menos, três anos que já está com a criança, então isso fica uma situação muito instável, juridicamente muito, muito conflituosa, então assim, essa que se chama adoção direta, elas não têm como ser feita, há uma tendência das pessoas quererem fazer, exatamente pela amorosidade, da justiça, mas isso assim não corresponde, não corresponde a uma solução, ainda que parece que seja prática, ela não dá segurança nenhuma, bom, nem para a família, nem para a criança, que às vezes chega a ficar um tempo nesta casa, e depois ela é retirada e posta no abrigo. O que existe agora, e eu acho que foi regulamentado, que é a possibilidade da mãe ou da mulher grávida fazer a entrega voluntária da criança, de forma anônima, ou seja, ela entrega e não vai ter registro de nascimento com o nome dela constando este procedimento. Está na lei, o ECA veio com essa possibilidade, até para evitar o que acontece de uma maneira muito frequente, é encontrar crianças sem nascidas, no lixo, enfim, jogadas em qualquer canto, e só se noticiam quando encontram vivas, mas encontram um número muito grande de crianças mortas, que existe esta possibilidade, mas isso também falta qualificação para as pessoas receberem esta mãe, sabe, sem a hostilizarem. Parece essa ideia sacralizada da maternidade, mas como que você vai entregar? Deus vai te ajudar a criar o filho? Não vai ajudar. Se ela te faz, eu acho que é um grande gesto de amor alguém entregar um filho para a adoção. Eu, não é o momento, eu não estou preparada, eu não podia ter, ou eu já tenho muitos filhos, eu estou sem condições, então eu vou entregar esse filho para alguém que possa dar ele, o que eu não posso dar. Mas assim, o que as mães querem? as mães querem entregar a criança para a adoção, não querem que essa criança fique anos dentro de um abrigo. Então, isso falta. Há uma resolução do Conselho Nacional de Justiça determinando que os tribunais capacitem essas pessoas para receberem essas mães, e depois se elas manifestam enquanto estão grávidas, elas têm que ir ao juizado, e depois que nasce a criança, elas têm que voltar lá e têm que fazer isso psicológico e depois têm que ter audiência com o juiz, quer dizer, acaba sendo até um processo doloroso, quando nada justificaria muito, um pouco de respeito à autonomia da vontade, mas a ligação, não, estão no Estado corporal, mas as pessoas sabem o que é. Depois, bom, depois que entrega não adianta dizer, ah, me arreprendi, agora arranjei um companheiro que vai me ajudar a criar o filho, não, depois que entregou a criança foi tirada do seu convívio por maus-tratos, enfim, comprovado isso, de um modo geral, elas não são devolvidas, precisa ficar muito comprovado que, sabe, que a pessoa tem condições e que a criança, assim, não foi institucionalizada por algo muito grave, às vezes acontece, a mãe sai para ir trabalhar ou qualquer coisa, ela tem uma festa, deixa as crianças sozinhas, os vizinhos veem que as crianças estão em casa, chamam o conselho tutelar, o conselho tutelar leva para uma instituição, sabe, isso não é, por si só, motivo para a instituição do poder familiar, essa mulher ficar afastada do sírio, ela pode levar um puxão de orelha, enfim, não pode fazer isso, sabe, então assim, tem que ser comprovado que ela não tem condições de ficar com os filhos na sua companhia, só pelo de colocar os filhos em risco, nessa condição, acho que aí precisava ser um processo muito abreviado, crianças, bebezinhos não deveriam nem passar por os abrigos, entregues pela mãe já tem que ir direto a quem está habilitado para adotá-lo, as crianças pequenas não têm porquê, sabe, essas instituições existirem nesse número tão significativo e com condições tão precárias, acho que coloca essas crianças em situação muito ruim, desatendendo o preceito constitucional, que diz que a única palavra, a questão que refere prioridade absoluta é a favor de crianças e adolescentes, e entre essas prioridades absolutas está o de garantir a convivência familiar, porque a convivência familiar não é com a família biológica, a criança tem uma família, sabe, uma criança em uma instituição durante muitos anos não é uma família, e às vezes essa permanência alongada é que às vezes vai surgir na criança sabe, ela vai formando a sua personalidade, sua identidade, enfim, sabe, dentro daquela característica, então às vezes é mais difícil a adaptação na adoção, aí às vezes os adotantes dizem, ah não, é difícil, mas a criança passou por situações, muitas vezes, vezes maltrato com relação à família biológica e depois de desatenção nessas instituições, então, sabe, a criança já vem com algum tipo às vezes de problema, por isso que a gente tem que diminuir esses prazos de uma maneira muito drástica para evitar essas sequelas nas crianças. São muitos pontos delicados e também é muito a se caminhar neste processo de adoção do Brasil, quem conversou conosco a respeito deste assunto aqui no programa Espaço Aberto em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, doutora Maria Berenice Dias, mais uma vez, gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo sobre esse assunto importante, ela que é advogada especializada em direito homoafetivo, famílias e sucessões e também a vice-presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo bate-papo, pelos esclarecimentos todos. Obrigada, foi uma alegria conversar com todos. Beijo. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho